E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui em outra pesadinha da Zuma Eleven Go, o primeirão, que no caso esse aqui é o Light. Eu pretendo fazer um esqueminha mais tarde, que eu não quero enfrentar apenas o time do Hakuryou, eu quero também enfrentar o time do Shu. Pra isso eu vou ter que fazer uma roubadinha, e a roubadinha que eu vou fazer basicamente é o seguinte, eu vou usar o mesmo save, e eu vou fazer alguns esquemas pra poder enfrentar os dois times, aí se eu posso enfrentar a zero depois no final, não tenho certeza. Mas até ela, bora tentando. Lembrando que eu vou utilizar turbo, porque é necessário, porque esse jogo aqui é muito lento. Então eu vou ter que fazer o possível pra fazer o meu melhor. Ó, cutscenezinha animada. Não, é bizarro que a Oi, ela tem direito a uma cutscene e várias outras coisas não. Ok, né? Tá, agora assim que você maquia uma parada, ativa o tubo de novo, ó. Mano, o ruim é que esse comecinho de jogo nunca é muito legal, porque você é meio que obrigado a jogar com uma Rainbow, que basicamente não respeita você, você não aprende porcaria nenhuma. Ou seja, eu acho que lá pro capítulo 3, que de fato começa toda aquela ação de, tipo, ah, a gente vai enfrentar a galera, assim, com tudo. Porque, tipo, acho que até... Nossa, a gente tá no capítulo 2, vai enfrentar aquele time lá, que é o capitão, cara, é de cabelo laranja com o cabelo preso. Aí no capítulo seguinte é outro time lá, que só que é violento pra caramba. Ou seja, não... Não vai ser legal ainda, sabe? Meu pai ainda. Nossa, cara, na moral, ainda bem que existe turbo nesse emulador. Pra quem não sabe, é só apertar, é... Ctrl Z, que você ativa turbo no Citra. Isso aqui é muito útil, porque... Vamos comentar que Inazuma é um jogo meio chato pra você ruxar, sabe? Então se eu conseguir fazer esse processo de ficar usando turbo a cada partida, eu acho que eu consigo fazer igual o de 3DS. Eu consigo meio que compilar um capítulo inteiro em apenas uns 15 minutos, por aí vai, sabe? É bem mais prático e bem mais interessante pra vocês, né? Porque, tipo, o que mais importa é o jogo e um tiquinho da história. Nossa, pior que por um segundo eu esqueci que de fato o Koguri era vizinho do tema. Ó, o cara tem o Senpujim, pô. É claro que vai ter, né? Mas só que, tipo, perdeu o turbo, né? Porque perdeu a evolução. Não, era pra estar no mínimo do Kai. Mas tudo bem. Ó só o suborno ao vivo. Os caras tentando vender informação pra poder ganhar dinheiro. Mano, é muita corrupção. Esses caras aí, daqui a pouco tá fora do time, cara. Não tem nem o que fazer. Ó, dito e feito. Já estão sendo expulsos do time. Esses desgraçados. Pior que, tipo, eu não sei dizer, mas eles não têm uma aparência tão de figurante como os da Raymond original poderiam ter. Porque, vamos comentar que o pessoal da Raymond, da primeirona lá, é um time triste. Vamos ser sinceros. Que pena que também, nesse jogo, a gente não vai poder usar nenhum hack, né? Porque eu já usei o server editor várias vezes de Inazuma. E nesse jogo aqui, infelizmente, não é tão preciso pra você poder fazer as paradas. Mas tudo bem, bora lá enfrentar o Koguri. Quer dizer, na real não vai ser o Koguri. Vai ser o Inazuma KFC retornando depois de muito tempo. Olha quem tá de volta. Nosso queridíssimo Randa pronto pra virar técnico de time infantil. Mano, o jogo me obrigou. A Dona dá a pegar um NPC aleatório só porque eu não tenho nem o Shindo e nem o... E nem o Disfrug no time. Porque você não pode jogar com 10 pessoas. Então, vamos lá. Uma partida meio que séria, pelo menos, né? Apesar que ainda é Inazuma KFC, nunca dá trabalho. Cara, se eles não defenderem nem o Kurama, vamos combinar que o Kurama é um grandíssimo de um fraco. O Minamissola nem tanto, mas o Kurama, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Ué, ok, né? Vamos lá. Minamissola, primeiro gol é seu. Faz gol no cara com cabeça de dedão. Vamos ver. É, acho que... É o primeiro time do jogo. Não tem como você esperar que seja fraco. Quer dizer, forte, na real. Fraco é óbvio. Tá, muito bem. Agora, vamos tentar o Kurama. Espero que não seja impedimento. O Kurama não tem Sado Winder ainda. Bizarro, cara. É, tomou. Cara, vou cortar isso aqui porque é um time muito paia pra gente tentar enfrentar. Desculpa. É, já não era a hora. O ruim é que os jogos desse Inazuma são muito mais demorados. Não é que nem o outro. Agora o Shindo tá aqui. Vai voltar pro time porque ele vai ver que eu treinei. Eu vou aprender o seu caso-step. E daí vai ficar muito melhor porque eu não tenho nenhum drible ainda. Nem os meus meio-campistas que deviam ser, na teoria, veteranos. Não aprenderam nada. Não, da hora que o Hiroto, ele tava vendo eu treinar do nada. Falou assim, pô, tu é foda. De nada, chegou o mordomo dele. O Alfred, eu suponho. Nossa, esse cara é muito pequeno, velho. E olha que eu sou um cara com 1,70. Bizarro. Agora eu quero lá que eu organize um joguinho pra gente, cara. Porque eu quero alguma coisa. Ó, finalmente agora a gente vai ter acesso a ir pra outro mapa. Finalmente. Uma partida de verdade. Quer dizer, de verdade entre muitas aspas, né? Vamos lá. Ó, chegamos num local novo. Aqui a gente vai enfrentar, acho que, o Tengawara. Se eu não me engano. Vamos só por garantia usar isso aqui. Porque vai que eu perco o TP, né? É, não preciso. Ótimo. E é com quem eu falo? Com você? Ah, nossa. Pior ainda, cara. Esse aqui é o colégio daqueles malucos de óculos. Ou seja, na teoria vai faltar mais dois capítulos pra sequer começar a ter ação de verdade nesse jogo. Bizarro. Vamos ver se ao menos alguma coisa acontece, né? Bora lá? Bora. Tá, bote o Ricardo no time. Ricardo. Olha quem tá aparecendo aqui. O homem, a lenda, a máquina, Endomamoro. Cara, por garantia, eu vou dar um save state aqui. Porque, tipo, jogos do Go, se tu perde um jogo, tu dá, tipo, um game over. Então, vou cuidar daqui. Ah, caraca. Eu odeio essas condições que eu tenho que ir com o Shindu especificamente pra lá. Ah, Shindu, peguei a bola. Eu espero que você esteja imune enquanto isso. Ali está, ótimo. Não, não passa pra ele. Isso, volta com o Shindu. Nossa, perdeu agora. Lindo, maravilhoso. Muito bem, Shindu. Vá até o seu caminho, por favor. Isso, tá quase lá. Ó. Esquece. Tem que tentar fazer um golzinho. Manda um fortíssimo com tudo que você tem direito. Isso, tá normal, Shindu. Fala sério. Cara, eu espero de coração que a ação de track desse jogo não dê copyright. Isso daí eu vou ficar muito triste. Tá, lá vai o tema. Jogo me... Ao menos deixa eu controlar o personagem. Não me dá historinha, não. Eu sei que esse time é pai, sei lá o que. É basicamente o time dos Megane. É tipo o Otaku 2.0. Mas, pô, me dá acesso a alguma coisa, cara. Tipo, eles vão fazer gol. Eu sei que vão fazer. Porque o Sangoku, até se tivesse disponibilidade de defender os golpes, ele ia de casa fazer besteira. Mas, tudo bem. Goleirão é goleirão. Ó. E agora a história que você vai fazer. Vai fazer o tema sofrer. Pra dar um pouco de empatia nele. É isso. Agora o general vai jogar só de... Nossa, ainda tem que pegar a bola puxindo. E passar pra ele. O bom que ele fica meio que invencível quando tá nesse negócio aqui. Vamos lá. E agora a Shindu vai arrumar o quê? É, claro. Que surra. Que surra, velho. Que surra. Isso aqui é meio tempo ainda, cara. A história é tudo... Tudo de Snipe. Tu não joga. Tu assiste. Aham, saquei. A gente é fracassado. Tá, a bola vai pro tema. Lá vai. Tiffi. Vamos lá, Sangoku. Se nem que eu lembro que não é nesse jogo que você se liberta nem nada. Nossa, ainda tenho mais de um tempo inteiro pra pensar nessas porcarias. Que tristeza. Nossa, agora tem que ser o Shindu. Bom que a bola já tá com ele. É só esperar. É. Quem disse que era imune? Vamos lá. Tá tocando a orquestra do Shindu. Nossa, já tem que pegar com o tema de novo. Bom que ele tá do lado. É. Foi inútil, na verdade. Mano, alguém tira essa bola da galera, gente. Qual foi? Não. Conseguiu... Ah, esquece. Vai tomar outro gol. Será que eu defendo? Caraca, Sangoku. Nem parece você. Nossa, Tema. Tu é um emprestável mesmo, né? Tu é um emprestável. Esse maluco tá na escola, cara. Esse maluco tem 47 anos. O maluco é amigo do meu pai, esse brother. Se bobear. Vamos lá, Shindu. Hora de fazer o gol. Manda ver. Nossa, ainda tem que... Nossa, velho. Eu tenho que pegar a bola de novo. Passar pro tema. E ficar perto do Shindu. Olha que frescura. Tem que ficar passando ele até ele ficar puto. E falar assim, vai fazer um gol. Dane-se. Vamos lá. Nossa, de novo, velho. De novo. O Tema consegue agora. Agora ele consegue tudo. Não, esquece. Nossa, Sangoku tem um TP, hein? O cara tem um TP de sobra. É, de novo. Caraca, tá infinito. Mano, o Shindu correndo do Tema. O Tema é tão chato que o Shindu nem quer ficar com ele por perto. Mano, tá perto. Se vier alguém é sacanagem. Nossa, que ódio. Já não era tempo. Vamos lá. Faz gol aí, capitão. Qual foi? Você consegue. Mas tá com medo de quê? É só um chutinho. Ó, só caro step pela primeira vez. Nossa, agora eu vou ter que fazer a mesma coisa de novo. Cara, já não era a hora. Não aguentava mais. Vai, Shindu. Faz um gol logo aí, otário. Aê, porra. Assim que se faz. Primeiro gol da Raymond. De toda a história do Holy Road. Claro que eu perdi. Mas não era pra ganhar também. Eu tô satisfeito já. E depois de toda essa porcaria aqui, eu posso ter uma batalha de verdade no próximo jogo. Se bobear. Tristeza. Eu tenho que pedir um técnico melhor, cara. Porque esse técnico Kudo aqui, tá com nada. Liderou o Japão pra vitória? Liderou. Mas não tá fazendo isso bem agora. De coração. Ó, próximo capítulo. Shindu chora. O jogo continua e o novo técnico aparece. Então eu fico por aqui, pessoal. Infelizmente não tinha muito o que fazer nesse jogo. Porque, infelizmente, realmente não tinha nada pra avançar. Mas eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado por tudo, gente. Valeu, tchau e fui.